A cidade de São Paulo completa hoje mais um ano de existência, são 469. Mesmo conhecida como Terra da Garoa, na capital paulista não tem tempo ruim. Ela sempre se reinventa e se adequa, acolhendo nacionalidades e culturas de todas as partes do Brasil e do mundo. São Paulo está completando 469 anos e muita história já aconteceu por aqui. Mas o que fazer na cidade? Eu te convido a virar um passeio por alguns lugares que você não pode deixar de conhecer. Nós saímos aqui da Central de Produção de Conteúdo da RIT TV, no centro de São Paulo, direto para o nosso primeiro destino. E a gente começa o nosso passeio aqui na Rua 25 de Março, conhecida por ser o maior centro comercial da América Latina. Você encontra de tudo aqui. Tem roupa, tem sapato, acessório, itens para festa e decoração. Tudo o que você precisar, você encontra aqui na 25 de Março. O que a senhora busca aqui na 25 de Março hoje? Bijuteria. E vem sempre? Vem sempre, cada 15 dias. Eu venho trabalhar mesmo, mas no dia a dia... Coisas para o meu filho mesmo, uma mochila, mais besteirinhas que a gente procura. Tudo que é de bom e mais barato. E é ponto turístico. E o que vocês estão vindo aqui buscar hoje? Hoje a gente veio comprar uma caixinha de som. Uma caixinha de som, só isso? Só isso. Tem certeza que não vai levar mais nada? É. Na ideia inicial, é só a caixinha, né? E depois de tanto andar e fazer compras, bate uma fome, não é mesmo? E assim como em um efeito de edição... A gente vem parar no mercado municipal de São Paulo, o Mercadão. Que junto com os 469 anos de São Paulo, completa 90 anos. E aqui tem tudo que o brasileiro procura em uma feira. Vamos ver? As frutas são as que têm grande destaque. Uma variedade imensa e algumas que parecem ser estranhas, mas têm um sabor incrível. Além disso, é claro, nós não poderíamos deixar de passar no Bar do Mané, que também completa aniversário junto com São Paulo e com o Mercadão. São 90 anos, ou seja, eles estão aqui desde que o Mercadão foi inaugurado. E meu avô, em 1933, ele veio pra cá, pra dentro do mercado, junto com o pessoal que estava nesse mercado informal. E essa história a gente carrega desde a fundação do mercado, que foi dia 25 de janeiro de 1933. Mas se engana quem acha que o lanche sempre foi assim, com esse tamanho todo. Na época do meu avô e meu pai, eles colocavam os lanches em cima do balcão, o que era um jeito mais fácil e rápido de servir o cliente. E os clientes, naquela época, o mercado era um centro de abastecimento. Então, quem vinha aqui no mercado, na época, era justamente os comerciantes, donos de hotéis, quitanda, feira livre. E esse pessoal, esse público, ele vinha justamente de madrugada. Então, naquela época, o jeito mais rápido de servir eles era justamente um lanche frio, deixado em cima do balcão, onde o pessoal se servia. Fato é que o lanche de mortadela ganhou tradição, foi se aperfeiçoando e virou um clássico pra quem vem conhecer o mercado municipal. Agora, bora lá que a gente ainda tem muito lugar pra ir. E se você busca por cultura, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é o melhor lugar. Por aqui, as exposições são rotativas e às terças-feiras você consegue entrar gratuitamente. Além de toda a arte exposta aqui, a arquitetura encanta muita gente. O prédio tem um vão livre de mais de 70 metros, o que faz muita gente se perguntar, como isso é possível? E saindo do MASP, a gente não precisa nem se movimentar muito. Aqui mesmo, na Avenida Paulista, que é o maior centro empresarial do país. Por aqui, tempo é dinheiro. Mas vale lembrar que aos domingos a Avenida fecha e vira um verdadeiro parque, no meio da Selva de Pedra. E muita gente reclama que São Paulo não tem praia. Mas tem a Avenida Paulista, que na prática funciona. Só faltou o mar. Mas aqui sobra lazer, diversão e música. O nosso passeio já está chegando ao final. Mas antes, a gente teve que fazer uma última parada pra encerrar com chave de ouro. Aqui, no Parque do Ibirapuera, as atrações pra quem procura descanso são muitas. Tem museu, pista de caminhada, lugar pra alugar bicicleta e pista de bicicleta e parquinho pras crianças. Que São Paulo é uma cidade apaixonante, todo mundo já sabe. Mas a gente já andou bastante hoje e agora eu vou encerrar a nossa matéria com uma água de coco geladinha da Verusca. E agora eu vou encerrar a nossa matéria. E agora eu vou encerrar a nossa matéria. E agora eu vou encerrar a nossa matéria.